Fala pessoal! Beleza? Como é que vocês estão? Eu estou beleza! Tá bom pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Tem muita gente que tem dúvida de como inicializar ou como iniciar Um platô com uma mini-escaladeira Vocês vão aprender comigo hoje Tá bom? Até até no final do vídeo Vocês vão ver Beleza pessoal? Tá chegando aí? Vai dando aquele like maroto Quem não for inscrito, se inscreva Aqui pessoal O meu cliente Ele marcou Ali no muro Aquele muro ali Aqui é um platô pequeno Tá? Ele queria pegar Mais ou menos O mesmo nível Que tá nessa obra do lado aqui Aquele nível lá de baixo Lá de baixo Aonde tá aquele risquinho ali Entendeu? Aonde tá aquele risquinho dele ali Aquele ali E eu abriu E eu abri uma vala Do comprimento do braço da máquina Com a máquina nivelada Essa máquina Essa máquina é a mini-escaladeira Ela tem aqui Embaixo do meu pé aqui Olha lá A lâmina E aí Ela nivelou a máquina Então eu puxei aquela vala Só da largura da concha Até a profundidade Até a profundidade Que o meu cliente queria E a partir desse momento Eu já tinha a minha A minha linha primária Vamos falar assim A minha linha base A partir desse momento Eu já sabia Qual que era a fundura ali E aí Sabendo qual era a fundura Que o meu cliente queria Eu vim puxando ela pro lado E vou puxar ela pro lado Até chegar no nível Aonde que Ele delimitou ali Entendeu Aonde que ele delimitou ali Trazendo um nivelado Naquele fundo lá Então a partir daí Eu criei uma referência Eu criei uma referência Eu criei uma referência De nível ali pra mim Então eu não posso Dar degrau nela Eu não posso afundar ela também Tem que me puxar nela aqui De acordo Com aquele primeiro nível lá do baixo E aí Eu venho subindo com a máquina Pro morro acima Porque aqui a gente tá Na inclinação aqui Subindo com a máquina Pro morro acima Ok Já andei o tanto que tinha que andar A máquina andava E não perdeu o alinhamento Agora Eu ponho a máquina alinhada aqui de novo Vou abaixar Subir mais um pouquinho Ó E aí eu vou alinhar de novo ó Vou nivelar a máquina de novo Nivelado Começa aqui em cima de novo Até chegar lá embaixo Naquele ponto lá Onde que já tinha marcado E assim Uma vez que você já tem esse nível marcado Você escava né A largura total do braço A máquina aqui ó E ela já tá até Até fechou aqui Já tá pedindo pra mim Mandar a máquina pra trás Aqui na última altura Você escava O nível total do braço E aí depois você passa pra trás E tira mais um pedaço Seguindo aquela linha básica Que você já tem de ler agora Tá bom pessoal? Tá bom pessoal? É um vídeozinho pra tirar dúvida de quem tem dúvida de como iniciar A gente já tá aí A gente já tá aí Há mais tempo já Já sabe Mas pra quem tá iniciando É uma boa dica Porque as vezes o cara chega num lugar desse aqui E a E a Como é que eu vou começar? Da onde que eu começo? Como é que eu faço? Meu Deus do céu Me ajuda? E não tem uma referência Não tem nada Igual aqui não tinha nada Só tinha risquinho ali No muro Então É difícil pra quem tá no começo Imaginar como que vai puxar isso aí Ah Mas será que eu vou afundar? Será que vai vir nivelado? Aí pessoal No dia a dia você vai Aprendendo que Você não tem que afundar mais Trouxe do lado Eu vou do lado Você só limpa Igual aqui ó Peguei só limpei Vou limpar de novo lá Só limpa E a máquina aqui onde que eu tô Ela tá nivelada Você pode pegar Colocar no fundo aqui ó Lembrar do compasso Transferidor da escola né? Aqui ó Puxa pro lado lá ó Aí você vê ó Opa, pegou Tá vendo? Tá alinhadinho Tá alinhadinho na mesma A altura A máquina Se você for imaginar Ela é um grande transferidor né? Um grande transferidor Você pode tirar a referência pela própria máquina Ela é uma boa referência Uma vez que ela gira em cima do eixo Uma vez que a base dela tá estabilizada Essa dica aqui que eu tô dando hoje pessoal Ela só serve Para a mini escavadeira Ou Escavadeiras que tenha a lâmina frontal Tá? Porque é a lâmina frontal que estabiliza a máquina Então isso daqui para uma escavadeira grande Não serve Beleza pessoal? O diazinho de hoje bacana? Dica legal? Eu vi gente com essa dúvida aí há pouco tempo aí No Instagram Pô gente, como é que eu vou iniciar isso aqui? Porque era uma coisa grande Uma obra pequena Um latão pequeno Um lote aqui de Uns 12, meia de largura Mas É a mesma coisa Do pequeno e do grande Só muda a dimensão Tá bom? Para a obra é isso daí Tá bom pessoal? Mega abraço pra vocês Obrigadão TKS Pra quem tá assistindo os vídeos Tudo de bom pra vocês Eu vou vir nessa Tchau, obrigado Tchau Tá o outro lado aqui ó Pra quem não viu Vai vir até aqui ó Esse plantãozinho Ó O padronismo do chão aqui pra mim saber ó Tá? E trazer ele aí até aqui ó pessoal E afundar ali ele de novo Beleza? Agora eu fui mesmo Tchau, tchau Tchau